Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, ligou a TV e tá acompanhando o Agro Record. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Agro deste domingo, dia 30 de outubro de 2022. Hoje é dia de segundo turno das eleições e dia também de conferir as notícias do campo. Já foi votar, já exerceu seu papel de cidadão? Ainda não? Não tem problema, depois do Agro você corre lá pra votar, viu? Se já votou, que bom! Agora você pode conferir as notícias sossegados, lembrando que a cobertura completa das eleições é aqui na Record. E olha só o que a gente preparou pra você no programa de hoje. Vamos mostrar a produção de goiaba em Goiás. Os pomares dão frutos o ano todo e não falta mercado. Símbolo da culinária goiana, o pequi pode virar fonte de energia. Cientistas estudam a fabricação de combustíveis a partir do óleo extraído do caroço do pequi. E o crescimento da avicultura no país. Só em Goiás, o setor gera mais de 30 mil empregos por ano. E vamos mostrar também como se prepara uma apetitosa galinha caipira e ao som do talento de Igor Mirai. Oh, moda boa! Dá o play no domingo e vem com a gente porque tem muito mais no Agro Record agora. Depois da cana-de-açúcar, resíduos de vários produtos agrícolas passaram a ser testados como matéria-prima para a produção de biocombustíveis, como fonte limpa e renovável de energia. Cientistas estudam a fabricação de combustíveis a partir do óleo extraído do caroço do pequi, a nossa fruta símbolo aqui do Cerrado. Os benefícios da pesquisa a gente confere agora na reportagem. Você aí de casa sabia que os restos do pequi, aquele caroço que a gente não come e descarta, pode ser transformado em energia? Pois bem, isso pode sim acontecer e é justamente isso que o Rafael, doutorando em Química aqui da UNB, vai explicar para a gente. Rafael, como que é essa pesquisa realizada por vocês aqui da UNB? Exatamente, nós trabalhamos com o caroço do pequi, o pequi que é um fruto do Cerrado, é muito apreciado na culinária, tem uma polpa com muitos óleos. E aí no descarte sobra esse caroço que não é comestível, com muitos espinhos, e é um material que pode ser aproveitado tanto para a produção de biocombustíveis líquidos quanto biocombustíveis gasosos. A gente sabe que a indústria hoje gera em torno de 71 mil toneladas de pequi e basicamente a polpa do pequi constitui em torno de 20% do material do caroço. Então, após extrair essa polpa, que é a parte comestível, sobra esse caroço que tem uma composição lignocelulósica. Nós fazemos um processo de extração com solventes para retirada do óleo residual. Esse óleo residual, então, ele vai passar por um processo de catálise para a produção do biodiesel, que é o biocombustível que atualmente está integrado ao diesel comercial. Nós temos o caroço de pequi aqui, ele já está sem a polpa. Depois desse caroço, ele vai ser triturado. Depois do caroço triturado, a gente vai pesar e a primeira etapa vai fazer o processo de secagem desse material. Então, a gente vai pesar uma quantidade aqui. Eu vou colocar nesse cadinho de porcelana. Depois de pesado, o material triturado, ele vai ser levado para o processo de secagem. Então, a gente vai pegar o material, colocar num forno, que a gente chama de mufla. E aí, nesse forno, a gente vai secar o material antes do processo de extração do óleo. O forno está a 200 graus, a gente utiliza um equipamento de proteção. O material vai ficar aqui em torno de duas a quatro horas, para que a secagem seja efetiva, ou seja, que eu retire toda a água desse material. E aí, a partir da retirada da água, nós conseguimos levar esse material para a retirada do óleo. Enquanto isso, o doutorando em química explica como a pesquisa atinge, de fato, a população e, principalmente, o produtor rural. Esse contato com o agroextrativismo feito no campo, principalmente de biomassas e produtos agroindustriais originados de matrizes do próprio cerrado. Então, a gente está falando de biomassas não só como piqui, mas como baru, jatobá, buriti, outras espécies que já são exploradas pelo agroextrativismo e que podem ser valorizadas. Tanto o seu produto principal, no caso do piqui, a polpa, de onde é extraído o óleo, onde é extraído o conteúdo comestível, quanto valorizar o processo do resíduo. E aí, quando a gente dá uma destinação, uma rota de reaproveitamento desse resíduo, isso pode retornar para aquela comunidade que está produzindo esse produto. Rafael, então, depois desse material ter ficado o tempo necessário no forno, agora a próxima etapa é a extração do óleo, né? Exatamente. A gente retirou a umidade e agora a gente vai passar para o processo de extração do óleo. Nós vamos utilizar um sistema de extração com um casulo de celulose. E esse casulo de celulose, o material está aqui dentro. A gente vai utilizar de 5 a 10 gramas de material já, sem a umidade. Vamos adicionar no sistema. Montado o sistema, a gente vai conseguir extrair esse óleo num processo de recirculação do solvente dentro da amostra. Isso aqui vai ficar pelo menos 8 horas num processo de extração, para que a gente garanta que todo o conteúdo oleoso presente na amostra seja retirado no contato com o solvente. Retirado o solvente, a gente vai evaporar esse solvente para que a gente tenha somente o conteúdo oleoso. A gente pode ver aqui a coloração amarela do solvente, então isso quer dizer que o óleo está misturado ao solvente. E aí, retirado o solvente, a gente consegue obter o produto final, que é o óleo do caroço do piqui. Esse óleo vai ser transformado no biodiesel a partir de um processo catalítico. E, quando transformado, a gente vai ter uma nova etapa de purificação e a gente obtém o biodiesel. Os caroços do piqui são resíduos agroindustriais e têm importância ambiental. Na área rural do Distrito Federal, existe muita instabilidade na rede de fornecimento de energia. A ideia do projeto é que essas unidades de geração de energia se tornem uma fonte de energia renovável a partir desse material. A ideia principal é que a população possa entender que, a partir dos resíduos agroindustriais, a gente consegue produzir um material de maior valor agregado. A partir do caroço do piqui, a gente consegue produzir energia, que é algo tão necessário para todos os processos industriais, os processos domiciliares. Então, a gente utiliza isso como uma plataforma para demonstrar que a gente consegue valorizar esse resíduo. Além disso, na via da produção de um biocombustível líquido, essa interação é direta, já que a gente já tem o biocombustível integrado à matriz energética brasileira, no caso o diesel, que é misturado ao biodiesel. O projeto ainda está em fase de pesquisa, mas futuramente pode ter muitos avanços para a produção rural. Eu gostaria que esse resíduo, que na verdade quem está na frente, na cadeia de produção desses produtos agroindustriais, pudesse se beneficiar não só da parte energética, mas também do passivo ambiental, que talvez um descarte inadequado desses resíduos pode gerar. Então, a gente consegue afetar não só a renda e a economia daquele local, ou seja, um processo de produção de energia que vai retornar para aquela comunidade, como também a gente está trabalhando na frente ambiental, onde a gente está dando uma destinação para um resíduo que não seria utilizado e seria simplesmente descartado. Mais um exemplo de como a ciência impulsiona uma economia mais sustentável. E olha, o Brasil tem 300 tipos diferentes de abelhas, sabia? Pois é, todas sem ferrão. Aquelas com ferrão que pica a gente, dói demais, só chegou no país no século XIX. Em Goiás, há criatórios de abelhas sem ferrão espalhados por parques de todo o estado. Mas sabia que elas podem ser mantidas até no quintal e até mesmo na varanda de um apartamento? E aí, vai querer criar abelha? Carlos Magno conta pra gente. O projeto é ainda tão pequeno que cabe debaixo de uma árvore, num parque ecológico em Santo Antônio de Goiás. A ideia é mostrar para as pessoas as abelhas sem ferrão, que elas possam vivenciar na prática, através dessa interação homem-natureza, essas abelhas, as abelhas nativas sem ferrão. E através desse processo, elas possam conhecer mais ainda as abelhas e assim a gente vai estar ajudando na preservação das abelhas, porque elas estão em decadência, estão em declínio. Gizana é casada com o Guilherme. Os dois criaram o meliponário, nome difícil para resumir um criatório de abelhas sem ferrão. As abelhas com ferrão foram introduzidas no Brasil. Agora, no mundo, a gente tem 550 espécies de abelhas sem ferrão. No Brasil, a gente tem de 250 a 300, porque tem algumas que ainda estão em fase de catalogação. Mandacaia, tiúba, marmelada, mocinha preta, são algumas dessas 300 abelhas brasileiras sem ferrão. São dóceis. Todas as abelhas que a gente trouxe para cá foram pensadas estrategicamente, justamente para mostrar para as pessoas sem ferroá-las. As abelhas nacionais não picam ninguém, nem fazem aquela zoeira típica. São bem mais sossegadas, mas produzem menos. As pessoas não conhecem as abelhas. A maior parte das pessoas conhece apenas a abelha europa africanizada, que é aquela abelha que tem o ferrão. Mas, na verdade, as abelhas brasileiras, elas precisam ser preservadas e conhecidas pelas pessoas, porque muitas pessoas estão confundindo com maribondo, estão matando, estão jogando agrotóxico. O mel também é mais claro e tem cheiro e gosto mais suaves. Pode-se dizer que é mais requintado. Vamos experimentar o mel da abelha sem ferrão, no caso aqui de uma mandaçaia. Ele não tem aquela consistência forte do mel de abelha com ferrão, né? Isso. Que chega a ser enjoativo, né? Isso. Ele é mais suave, mais gostoso. Dá para criar a abelha sem ferrão em casa, até porque são menos agressivas. Mas a gente tem sempre que estar preocupado com o bem-estar delas, então a gente tem que estar olhando se em volta de onde a gente está criando tem uma vegetação que suporta a criação delas, porque todos os recursos da colmeia são retirados das árvores. O casal que luta pelo reconhecimento da abelha sem ferrão nem era do ramo. Ele é professor e ela analista de sistemas. Foi por causa de um jardim que a gente tinha em casa de plantas que eram chás medicinais, né? O manjericão lá em casa começou a ficar muito bonito, muito folhoso, e quando veio as floradas deles, a gente começou a ver aquele tanto de inseto e começou a se interessar pelos insetos. E aí numa visita, assim, esporádica num local, no meliponário, que tem lá na UFG, a gente se deparou e falou poxa, o que é isso daqui, essas casinhas, né? Demos um Google, vamos dizer assim, entendemos o que era um meliponário e aí começou a paixão. As abelhas estão na terra há milhões de anos. Resistiram até quando os dinossauros desapareceram. Uma colmeia é uma escola de organização e sobrevivência. Que tal aprender com elas, sem o perigo do ferrão? Agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. De acordo com o IBGE, Goiás ocupa o sétimo lugar no país na produção de ovos e o quinto na de aves. Diante desse crescimento no mercado, o Senar Goiás lança agora em novembro os cursos de avicultura de precisão e produção de ovos. Por isso a gente recebe hoje aqui no nosso bate-papo a Cláudia Castro, que é coordenadora técnica do Senar Goiás. E a gente já vai começar a falar sobre o curso de avicultura de precisão. Quantos módulos? Qual que é o público-alvo? É para todo mundo ou só quem trabalha em granja? Seja bem-vinda. Olá, obrigada. O curso de avicultura de precisão foi criado justamente para atender toda a cadeia produtiva de flangos de coste, através da capacitação e formação de grangeiros que vão atuar no dia a dia dentro de uma granja. Ele é um curso que foi feito para aqueles que já trabalham na área e querem aperfeiçoar ou para aqueles também que nunca trabalharam na área, mas como é uma área que tem crescido muito, tanto no Brasil quanto aqui no estado de Goiás, é mais uma forma de emprego, uma fonte de renda para essas pessoas que procuram se capacitar. Por isso mesmo, ele é formado em quatro módulos com duração de 40 horas cada módulo e começa desde a parte mesmo de pré-alojamento, quando é inserido os pintinhos dentro do galpão, passando pelas fases de pós-alojamento e crescimento, a fase de desenvolvimento e terminando com a fase final e o preparo para pega, que é quando esses frangos já são retirados para abate. Agora, Cláudia, o consumo de ovos cresce a cada ano aqui no Brasil, por isso que o curso de produção de ovos é uma boa alternativa para o mercado. Fala um pouquinho dele para a gente. Realmente, o Brasil é um grande consumidor de ovos e essa torna uma alternativa rentável para o produtor, mas para isso, para que seja rentável, é preciso ter uma boa qualidade, ter muita atenção, bastante atenção às questões de controle de produção, às questões de sanidade. por isso foi criado este treinamento com duração de dois dias, em que o produtor rural, o intuito justamente é este, qualificar o produtor rural para que ele consiga produzir ovos caipira com qualidade, com segurança e saudáveis para o consumidor e também que isso seja uma nova fonte de renda dentro da propriedade que seja mais um lucro para o produtor. Agora, Cláudia, esses cursos todos que a gente falou já são a evolução de outros treinamentos do Senar Goiás, né? E as pessoas podem se inscrever como? Justamente, esses cursos, eles, na verdade, são uma continuidade de dois outros que nós já temos na área, que é a avicultura de corte tecnificada, com uma duração menor, ele tem uma duração de quatro dias, e o treinamento de avicultura básica, né? Que mostra justamente aquela parte de como criar a parte inicial de criação das galinhas. E para se cadastrar, para se inscrever, basta procurar o Síndico Ratoral, lembrando que os nossos treinamentos são totalmente gratuitos. Obrigada, viu, Cláudia, pelas suas informações. Um ótimo dia. Obrigada, foi um prazer. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E olha, nosso primeiro intervalo não sai daí, daqui a pouco a gente vai falar da importância do emprego de tecnologia e buscas de mais conhecimentos para o sucesso da avicultura, isso mesmo. Vamos continuar falando dessa atividade que só aqui em Goiás gera mais de 30 mil empregos por ano. E ainda vamos mostrar que produtores que têm investido na produção de Goiaba têm a possibilidade de ter lucro um ano inteiro, gente. É já, já. Não sai daí, viu? Voltamos com o AgroRecord deste domingo, dia 30 de outubro. E olha, deixa eu já agradecer a sua participação, você que está aí em casa, está com a família reunida ou está trabalhando também, igual a gente. Pois é, obrigada, viu? Quero só reforçar que você também pode sugerir, pode participar, pode mandar foto, pode mandar algum problema que tem aí na plantação, no seu quintal, na sua chácara, fazendo, até mesmo no apartamento, aquela hortinha. O telefone está aí na sua tela, manda a sua participação para a gente, é sempre muito importante ter você aqui com a gente, viu? E uma produção lucrativa um ano inteiro. Para quem é de Goiás e resolve investir, sabe o que é um bom investimento? A Goiaba. Os palmares são lotados de frutos e têm vendas garantidas todo ano. Tanto para a Seasa, onde segue para os supermercados, quanto para a indústria, que processa fruta para sucos e doces. Quem vai mostrar para a gente é a Lorena Gomes. O pé está carregado e tem da menor e do tamanho maior. Umas prontas para colheita e outras que devem ser colhidas nos próximos dias. Tem Goiaba praticamente o ano todo. É uma fruta que dificilmente tem tempo ruim. O preço da caixa hoje no mercado está variando entre 60 e 70 reais. A média de comercialização anual está em torno de 1.200 toneladas. Então, essa é uma fruta que produz o ano todo. É claro que tem um período do ano em que há uma retração da produção, que vai de abril até o mês de junho, por causa do frio. Então, nesse período, ela cai a produção consideravelmente. O crescimento da produção de Goiaba chama atenção no agronegócio. Segundo dados do último levantamento do Senar 2020, Goiás é o 12º estado que mais produz no país. Na Serra de Goiás, é bastante expressivo. Temos uma produção razoável aqui no estado. Cerca de 90% do que é ofertado aqui dentro é do estado. Uma pequena parte que é trazida de outras regiões do país. O Senar Goiás ajuda o produtor que quer investir nessa cultura. Tanto na parte administrativa, quanto na de manejo e manutenção. É trabalhado com o produtor a parte gerencial, onde ele tem acesso a todos os dados, como receita e despesa, tudo que é gasto dentro da propriedade. O produtor antes não tinha controle de mão de obra, que é a mão de obra dele, a mão de obra familiar. Não tinha controle disso. Hoje ele passou a ter. Sabe o que é gasto ali dentro. Tem controle de todas as receitas e despesas. Nós viemos até essa fazenda em Hidrolândia para ver de perto aqui essa plantação de goiaba. E o interessante aqui é a história em torno dessa produção e da proprietária. A proprietária comprou esse local aqui há cerca de quatro meses. Então, a goiaba é algo novo para ela. Aqui na Espomar são 5 mil pés e a proprietária é a filha da dona Maria, que nunca tinha mexido com goiaba, né dona Maria? Exatamente. A gente não entendia nada de goiaba. É a primeira vez, primeira experiência com goiaba. Mas nessa primeira experiência, em poucos meses, já foram aí mais de 1.700 caixas vendidas, o que dá aí 39 toneladas da fruta. Foi um bom negócio, né? Exatamente. Está sendo bom, está sendo lucrativo e estamos aí, né? Estamos gostando do ramo do negócio. E tem mais goiaba já para colher também, né? Tem bastante goiaba. Vem por etapa, né? De acordo com a poda, é a etapa que dá a colheita, né? A família contratou o Gelson, pomarista, que ajudou no plantio das goiabeiras no terreno de dois alqueires e meio. Quando o dono, ainda era outro. E nada melhor do que quem começou aqui com todo o plantio a continuar ajudando aqui na manutenção desse pomar. É isso que o Gelson faz. Hoje você faz a poda, ajuda na colheita, tudo, né, Gelson? Hoje eu faço tudo. A poda, a colheita, manutenção diária, roçar, intensivo agrícola, tudo. E aí me fala, você está aqui com algumas goiabas aqui, né? Essas aqui, que a gente está vendo aqui um pouco verde, essas daqui já estão prontas para colher, no caso. Isso, essas daqui estão prontas para colher para o mercado, né? Aí tem essas maduras que vai colher para a moagem, que vai para a indústria, né? Mas essas daqui é excelente para o mercado. Ou seja, vocês aproveitam de tudo, né, Gelson? Da mais verde, da que ainda não amadureceu completamente, ela vai para a seasa, por exemplo, até porque para amadurecer ela é bem rápida, né? Ela é bem rápida. É coisa de três dias que deixa no pé, depois dessa forma dela clara, depois de três dias no pé ela já amadurece, já. E aí para não perder, ela vai para a indústria, para o pessoal que faz doce? Sim, positivo. Agora, Gelson, aqui atrás de você a gente tem essas pequenininhas, né? São novas aqui, começaram a aparecer há pouco tempo. Até ela chegar à formação ideal para que se possa vender ali e colher, seja para vender na seasa ou esperar mais um pouquinho ali para ir para a indústria de doces, leva quanto tempo? Leva na poda. Até a formação dela na colheita leva seis meses. E essa poda que você faz, você faz a cada quanto tempo? Depois que acaba a colheita da madura, o processamento dela da colheita da madura, coisa de 20 dias a 30 dias já pode fazer a colheita dela e daqui seis meses colhe de novo o talhão que a gente apodou. Agora, goiaba é um bom negócio mesmo, né? Dá para colher o ano todo. Você que chegou aqui desde o plantio, né? Quanto tempo até a primeira colheita? Depois que planta é seis meses. Já dá para colher alguma coisa? Já dá para colher alguma coisa. Depois de um ano já colhe bastante, já pode tirar um balde por pé mais ou menos. Com a ajuda do Gelson, a família vai lucrando com o novo negócio. Goiaba aqui não falta. O que não é vendido vai para a geladeira, como polpa, e se transforma num suco delicioso. E é claro que eu vou aproveitar e terminar essa reportagem depois de caminhar ali pelo pomar, ver goiaba de todo tipo, agora com esse suquinho gelado de goiaba. E olha como está. Bom demais na medida certa. Tchau, pessoal. Um brinde a vocês aí. Que delícia de suco, Lore. Beijo para você, viu? E olha, vamos agora falar de oportunidade, gente. Vamos aos cursos do Senar Goiás. Tem curso de manejo integrado de pragas, sistema de produção de soja e milho, nos dias 7 e 8 de novembro, em Bela Vista de Goiás. Informações no Sindicato Rural de Bela Vista. Em Anápolis tem curso de vacinação de bovinocultura, do dia 7 ao dia 9 de novembro. Informações no Sindicato Rural de Anápolis. Em Minasul, tem curso de uso da biogestão no tratamento de dejetos e resíduos, do dia 7 ao dia 9 de novembro. Informações no Sindicato Rural de Minasul. E para mais informações sobre outros cursos do Senar, é só você acessar esse site que está aí na sua tela. É o sistemafaeg.com.br barra senar. Corre lá e agarra uma oportunidade, viu? A produção de ovos e de carne de frango vem se tornando cada vez mais importante para a alimentação e para a economia do nosso país. São milhares de empregos gerados em todo o Brasil. Só aqui em Goiás, são 30 mil postos de trabalho na avicultura. Mas para ter bons resultados, é preciso investir em tecnologia e capacitação de quem atua na atividade. Vem acompanhar comigo. Hoje o Brasil é o segundo maior produtor de frango do mundo e o primeiro em exportação. A produção aqui é de altíssima qualidade, com uma mão de obra mais em conta se comparada com o nosso maior concorrente, os Estados Unidos. Nós começamos a exportar em 1970, 1972. Isso o que significa? Como a gente começou a exportar para a Europa e para o Oriente Médio, a gente recebe muita auditoria aqui no Brasil de empresas certificadoras. Então, cada ano são centenas de certificações que o Brasil tem que atender. E isso aí acaba melhorando a qualidade do frango brasileiro. Porque a gente tem que atender a demanda de mercados específicos, seja de país, seja de redes de supermercado. E isso faz com que melhore a qualidade do frango produzido aqui no Brasil. O sucesso dessa produção também se dá pelo emprego da tecnologia, aliada à sustentabilidade. O abate de uma ave hoje se dá com 45 dias, mas o produtor precisa respeitar mais 15 dias de vazio sanitário. Então, o ciclo total de abate acontece de dois em dois meses. Esse criador consegue fazer até seis ciclos por ano, com uma produção que já começa toda vendida. O estado de Goiás tem uma característica diferente dos demais grandes produtores. Aqui nós temos apenas 7 milhões e 200 mil consumidores do nosso frango e nós produzimos frango para 26 milhões de pessoas. Então, essa outra maior fatia vai atender os outros estados da federação, que é mais de 55% do frango produzido em Goiás é destinado a outros estados. E 25% é exportado. Goiás é o quinto maior produtor de aves do Brasil. O Brasil compete diretamente com Minas Gerais. Para os produtores, o maior entrave para alavancar a produção aqui no nosso estado é a carga tributária. Para se ter uma ideia, hoje o tributo do frango aqui em Goiás é 20 vezes maior do que o estado mineiro. A carga tributária é muito importante e relevante, visto que a atividade da agricultura já contribui de sobremaneira no aspecto social com a geração de empregos. Então, os estados que a gente diz que estão mais à frente do que o estado de Goiás em relação à agricultura têm cargas tributárias bastante inferiores. O Vicente é produtor há 15 anos. Ele cria aves em Itaberaí. Além da carga tributária, o maior desafio é o controle sanitário, que tem que ser bem rigoroso, já que uma contaminação numa granja se espalha muito mais rápido do que num pasto. A criação intensiva, de granjeira principalmente no caso, ela traz mais desafios. Os desafios são muito maiores. Até porque um pequeno foco de contaminação vai trazer um prejuízo muito grande em função da densidade naquele momento, naquele local. Então, você vê, tem aviários aí com 25, 30, 40 mil aves, até mais. Então, no mesmo local, há uma densidade de 14, 15, 18 animais metro quadrado. Mas o Brasil vem sendo exemplo nesse controle animal na agricultura, gerando por ano mais de 400 mil empregos, 30 mil só em Goiás, no setor. E as expectativas para o futuro da agricultura são as melhores possíveis. A nível de Brasil, a agricultura gera diretamente mais de 400 mil empregos. E aqui em Goiás, não é diferente. Nas granjas e nos frigoríficos, são mais de 30 mil empregos diretos, além dos indiretos, porque a gente considera, fonte do IBGE, que diz que são oito para cada um. Então, se a gente tem 30 mil nos diretos, a gente tem mais oito vezes, desde lá do milho que foi plantado para alimentar as aves, do farelo, de soja que foi esmagado, e assim por diante, vai aí as indústrias de embalagem. O transporte é uma conta super relevante na agricultura. Por isso, o evento em Goiânia buscou justamente a troca de experiência e a capacitação de técnicos e produtores do setor. O objetivo desse evento é um evento técnico para produtores, 90% do pessoal que está aqui são produtores e 10% são técnicos das empresas. Gente, mais um intervalo daqui a pouco. Tem pouco espaço em casa, mas gostaria e gosta de plantar. Fica ligado que depois do intervalo vamos tirar dúvidas sobre plantas frutíferas cultivadas em vasos. Sim, é possível. E ainda, tem aquela comida de domingo, aquela receitinha, e dessa vez, acompanhada, claro, como sempre, de uma música sertaneja. A receita é galinha caipira. O talento é do Igor Mirai. Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na Zona Sul Voltamos com o Agro Record deste domingo. Olha, daqui a pouco tem a receitinha para você fazer aí para os seus amigos, para a sua família, e ainda tem a sua participação no Agro Responde. Agora vamos dar uma olhada nos números do mercado agropecuário. Começando pela cotação da soja Aqui na tela para você Temos, em Anápolis, a saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 169,66. Portelândia, a R$ 168,33. A variação da semana em Goiás da soja é positiva, 0,21%. Agora vamos dar uma olhada na cotação do milho. Preço médio semanal da saca de 60 quilos em Cristalina está sendo negociado a R$ 71,00. Já em Jatai, a R$ 72,83. Variação da semana no estado também positiva do milho, 0,38%. Agora chegou a hora do boi gordo. Vamos dar uma olhada aqui. O preço médio semanal da Arroba em Goiânia está sendo negociado a R$ 260,16. Em umas, R$ 260,00. Variação da semana do boi está negativa em Goiás, 1,12%. Chegou a hora da sua participação no quadro Agro Responde. Hoje vamos tirar a dúvida de dois telespectadores sobre o cultivo de árvores frutíferas em vaso. Começando pela Nara, parecida de Anápolis. Ela mandou essa foto de um abacateiro que está plantado no vaso há cinco anos. Ela quer saber o que fazer para que a planta possa produzir o fruto. Vamos ver, olha aqui. Esse aqui é o abacateiro, o vaso dela no quintal. E em tempos, também uma jabuticabeira plantada no vaso pelo Simval, Simval da Cruz, de Senador Canedo. Olha que bonita essa jabuticabeira. Ele conta que não dá flores, mas elas não vingam. E a gente sabe que a jabuticaba começa com aquela flor bem cheirosa. A abelha faz todo o trabalho. Aí a frutinha começa a nascer, né, gente? Pois é. Não sei o que está acontecendo aí no quintal dele. Será que está muito pequena ou não? O engenheiro, o agrônomo Farlay Marra, que é o nosso parceiro aqui do AgroRecord, ele vai responder os nossos telespectadores. Vamos ver o que ele fala para a gente. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para responder uma dúvida de dois telespectadores. O primeiro questionamento é sobre o pé de jabuticabeira, que está no vaso e não produz. Quando dá as flores, elas caem. E o segundo é sobre o abacateiro, que está há cinco anos no vaso e não produz. Primeiramente, é possível produzir frutífero em vaso? É sim. Só que é preciso um recipiente grande. Então, provavelmente, esse abacateiro está em um recipiente muito pequeno. A jabuticabeira pode ser que esteja também. Então, o primeiro passo é providenciar um vaso de no mínimo 20 litros, para que ela possa ter espaço para as raízes se desenvolverem. Então, o caso da jabuticabeira pode ser que ela está com deficiência de nutrientes e de água, porque está escoando muito rápido. Então, ela precisa de espaço. E a poda também é um momento muito importante para fazer com que o seu sistema produza. Aqui, essa jabuticabeira, como você pode ver, o tronco dela é livre. Eu tirei todos os galhinhos finos. Então, é deixar o tronco livre e tirar os galhinhos mais finos, que está sempre irrigando. A jabuticabeira gosta de muita água. Quando você for preparar um vaso, tem que buscar uma terra boa, uma terra escura, ou substrato, e caprichar na adubação, esterco, humus de minhoca, ou, se não, algum adubo formulado, que tem em sua composição o potássio, que é para auxiliar no pegamento dos frutos, para que ela não caia as flores. Agora, o abacateiro, ele precisa de muito espaço também, então, providencia um vaso grande. Provavelmente, esse abacateiro aí está em um espaço pequeno, não tem adubação, não providencia um substrato caprichado, coloque um adubo de qualidade, e faça uma poda da guia principal do abacateiro, para que ele emita mais raízes e fique baixo. Então, pelo que eu vi na foto, esse é o procedimento. Então, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, manda aí para a gente. Farley, meu querido, Farley e Marla, muito obrigada pela sua explicação, seus esclarecimentos aos nossos telespectadores. A gente espera ter ajudado vocês aí do outro lado. E se você tem dúvida, quer participar também do Agro Responde, olha aí o telefone na sua tela, manda para a gente. Não esquece de mandar foto ou vídeo para a gente poder ilustrar, tá? Quer participar com outra coisa, comendo ali um franguinho com piqui, chupando uma jabuticaba, manda também. Sua participação é sempre muito importante. Esse foi o nosso quadro Agro Responde. Música e comida boa. Gente, quem não gosta dessa combinação, eu, você já sabe, né? Adoro, eu sei que aí do outro lado você também. O repórter Tatuzinho foi encontrar com o cantor Igor Mirai, em uma chácara de Padre Bernardo. A missão é fazer um delicioso frango caipira. Tenho certeza que eles deram conta, viu? Esse bate-papo rendeu muita música boa e, claro, uma comida caseira, deliciosa para você fazer hoje aí na sua casa. Saí de que jeito? Sem nem ser o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul E eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher? A flor na noite Na boate azul Já que estamos na roça, na zona rural de Padre Bernardo, no estado de Goiás, nada como um bom café, um biscoito de porvilho frito na hora. Olha só, fresquinho. Vou até experimentar aqui, ó. Hum. Peraí, licença, só um minutinho. Ó. Isso é vida da roça, gente. Queijo frescal Minas acompanhado de um leite que é o tradicional pingado no Distrito Federal. E ao meu lado, comendo o biscoito de porvilho, que é o biscoito da tia, do Igor Mirai, aqui está o personagem principal. Igor Mirai, cantor Revelação do Sertanejo no Distrito Federal e, por que não dizer, no Brasil. Ao lado do Igor Mirai, está aqui o nosso querido músico, o Joab, que está acompanhando ele aí para a gente hoje cantar e tocar umas modas de viola, né, Igor? Igor, primeiramente, bem-vindo ao Agro Record. É um prazer estar com você aqui, a gente sabe da sua história. Conta para a gente, como e quando começou a história do Igor Mirai na música? Muito obrigado, de todo o meu coração, estou muito feliz. Eu comecei cantando desde os sete anos de idade que eu descobri a música e fazem quatro anos que eu estou de cabeça no Sertanejo, cantando e alcançando corações pelo Distrito Federal. Agora você disse para mim que começou a carreira com sete anos de idade, muito novinho. E você cantava em igrejas, isso? Sim, igreja evangélica, católica. Comecei na igreja com muitos cantores de Sertanejo, né? Ou seja, despertou ali nas igrejas. Na igreja, exatamente. Agora, que passagem é essa das igrejas evangélicas, católicas, outras religiões para o rock and roll? Que história é essa? Você acredita nisso? Eu acho que eu tinha uns 13 anos, inclusive o Mirai começou aí. E o Igor Mirai, por conta da minha banda de rock. Inclusive o meu primo Luiz, ele fazia parte, ele era meu guitarrista. E foi quanto tempo nessa questão do rock? Uns dois anos, mais ou menos. Dois anos? Mais ou menos uns dois anos. Agora, quando que despertou aquela veia artística sertaneja no Igor Mirai? Quando eu estava tomando banho e eu começava a cantar o Sertanejo, eu falava, gente, eu estou arrepiando, está diferente o negócio. Eu acho que é aí que eu tenho que fazer o negócio, tenho que cantar o Sertanejo. E aí eu não consegui, né? E você lembra qual que é a música que te encanta e que faz você encantar as pessoas do seu público de Sertanejo? Dá uma balinha pra nós? Dou sim, eu lembro. E quando despertar não irá me encontrar quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você de você só vou lembrar-me quando tudo começou. Que música, viu? Eu falo porque Cristiano Araújo faz parte da minha história como jornalista. Eu acompanhei a morte dele. Foi-se uma morte que foi dolorida não só pra Goiânia, pra Goiás, mas pro Brasil inteiro. Uma morte tão repentina de um jovem que tinha um... foi estrada pela frente. Inacreditável. Nossa, parecia que era uma pessoa da minha família. Eu acho que não só eu, como todo o Brasil puderam sentir essa grande perda. Agora, Igor Mirai, me fala uma coisa. Nasceu em Taguatinga, terceira maior cidade do DF, mas é considerado, tem a essência entre duas cidades. Uma, Ceilândia, a maior cidade, e a outra, Braslândia. Me conta isso. Então, eu cresci em Braslândia, fui pra Ceilândia, voltei pra Braslândia e talvez voltarei novamente pra Ceilândia. Tô pensando em ter uns projetos, mas Ceilândia é a cidade, minha cidade do coração. A galera do Sol Nascente, principalmente, viu, gente? Abraço, alô, meu Sol Nascente, meu povo do sol, ó. Dizem que você, que eu parei, você parece comigo. O pessoal fala isso mesmo? Por que o pessoal fala? Eles me param no ônibus, quase que eu não pago nem passagem. Eita, que coisa, hein? Isso é quando vai num barzinho ou vai colocar, o pessoal já fala assim, não, de graça hoje. É o Tatuzinho, gente, não é não, é assim, vai lá no Sol Nascente fazer uma entrevista, mas não sou eu. Vamos montar uma dupla? Tatu e Tatuzinho? Vamos. Fechou aí a parceria. O Igor, me fala uma coisa, projetos, carreira, futuro, família, fala do Igor Mirai pra frente agora. Sim. Minha primeira meta é encontrar um empresário, eu preciso muito pra que eu possa ir pro estúdio, gravar, ter um trabalho autoral. Agora, pra eu falar em música sertaneja, quais são as suas inspirações quando você tá ali num bar, numa festa, num evento, num show, pra tocar encantada a todos? Nossa, nossa eterna Marília Mendonça, Rainha da Sofrência, Zezé de Camargo Luciano, Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, Eduardo Costa, meu Deus do céu, César Menotti Fabiano, mas Marília Mendonça, meu Deus do céu. Vou falar em Marília Mendonça, tava vindo cá até comentando que é minha equipe. Vai completar um ano já que ela nos deixou, uma mostra também repentina, como foi Cristina Araújo, dois goianos especiais que com certeza estão agora, né, por nós. Qual música da Marília que quando você canta no show, você emociona todos, emociona até você mesmo como cantor, como astro? Nossa, a música de quem é a culpa? Vamos lá? Bora lá, Joab, de quem é a culpa, ó. Nossa, Vamos para Marília Mendonça, né? Palmas para o Guamirai, para o Joab aqui também. Agora, para a gente finalizar essa parte de história, história de música com você, porque daqui a pouco a gente tem receita, a gente vai aprender a fazer o quê? Galinha Caipira, você tá bom. E quem faz esse prato típico? A minha tia Joana. Tia Joana? E minha mãe. É, então nós vamos já já conversar com a tia Joana, e sua mãe, sua mãe chama o quê? Dilca. Dona Dilca. Alô, Dona Dilca e Dona Joana. Padre Bernardo Goiás é isso, é Fran Caipira, é quiaba, beijiló, essas coisas que goiano gosta. Então, bora para a receita, que a moda fica por aqui agora, mas depois a gente volta a cantar de novo. Tamo junto. Depois daquela boa moda de viola, aquela música sertaneja, com o grande Igor Mirai, o Agro Recall agora, olha só, é receita. Olha só isso aqui, na mesona. Aqui estão os ingredientes que a Dona Joana, que é a tia do Igor Mirai, vai preparar para a gente esse frango caipira goiano de Padre Bernardo. Está aqui a mãe dele, a Dona Dilca, junto com o irmãozinho, olha, o caçulinho, o Pedro. Dona Joana, me fala uma coisa, o que nós temos aqui de ingredientes que vai nesse frango caipira com feijão tropeiro, um arrozinho, o que nós vamos fazer hoje? Ah, nós temos aqui o alho, o açafrão da terra. Aqui, olha só. O alho, o açafrão da terra, o açafrão da terra, o cheiro verde, que vai depois, depois, cheiro verde, no final, esse vai ser no final. Depois, primeiro esse aqui. Primeiro o alho, o açafrão da terra, a cebola, aí depois a cebola, o sal a gosto, e aqui o frango. O frango caipira mesmo. Caipira mesmo, é galinha caipira. Da roça. Da roça. E depois o cheiro verde. E aí a gente vai fazer um feijãozinho tropeiro aqui, simples, mas é bem tradicional. Agora, esse prato típico aqui, que é o frango caipira, com arrozinho, feijão tropeiro, você sempre faz para a família? Sempre, sempre que a gente toma aqui no final de semana, a gente faz. Agora me fala uma coisa, o Igor Mirai gosta desse prato típico aqui? Gosta muito. Come pouco ou come muito? Come. É assim, razoável, né Igor? Razoável. Esse razoável aqui não convencei a gente não. Dona Joana, me fala uma coisa, então aqui já está todos os ingredientes, é só a gente colocar na panela. Só na panela e fazer. E o Igor Mirai, todo mundo aqui vai comer e degustar. Isso. Eu posso comer também bastante, minha equipe? Eu sou goiano, eu gosto, viu? Aqui é o seguinte, aqui tem um goiano, a Elton é brasileira? Você é candango? É porque ele é filho de gente mexicana, viu? Exatamente. Dona Joana, eu quero me falar uma coisa, filhão, o Igor Mirai está aí bombando, estourado nas pratos de sucesso. Esse é o prato típico dele ou um dos pratos típicos? Uns. Ixi, quais são os pratos que ele gosta? Nossa, Igor gosta de muita comida, menino esse. Macarrão, nossa. Gosta de um carboidrato? Nossa, quando eu faço em casa, eu tenho que fazer uma panela muito grande, viu? Macarrão com carne moída, com sarginha. Adora. Pense. Igor, está te entregando aí, vale meu Deus, eu vi, né? Pois é, mas eu acho que a galinha caipira só faltou o piqui, porque o piqui, meu Deus do céu. E a goianada fica feliz. O piqui e o angu, né, Igor? Aí que o zinco, que a bim frita, aí que o hígado se acaba. Você gosta de um piqui? Eu sou apaixonado, meu sangue é goiano. Você nasceu em Taguatinga, mas a sua cara é para de Bernada, águas lindas, entendeu? Não tem como, não. Não tem como lá onde correr. Agora, bora então fazer essa prática? Bora, bora fazer. Vou acompanhar, gente, vamos acompanhar a dona Joana, o meu querido Franco Barbosa vai acompanhar, a dona Joana vai dar aquelas dicas especiais, está aqui todos os ingredientes e o principal, gente, eu vou falar agora para vocês, eu sou goiano interior, eu gosto desse pedaço aqui, ó, que é o sobre, é o sobre, você só gosta também? Do sobre, e eu já fiquei com o Igor, eu fiquei sabendo que o Igor é tatuzinho mesmo, gosto do Moela, você gosta? Não, então nós vamos brigar aqui, viu? Vamos brigar. Bora lá, dona Joana, fazer? Bora, vamos fazer. Então vocês vão acompanhar, gente, receita aqui no AgroRecord, frango caipira goiano de Padre Bernardo. Bora lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não tem como nos arrepiar como se é nessa? Ah, olha aí, ó. Eu vou comer galinha caipira. Bom, após quase três horas, veja só, a gente sabe que galinha caipira é assim mesmo, demora um pouquinho, mas veja só a mesa farta, que é o prato típico do Igor Mirai, da família dele, frango caipira, arrozinho, feijão tropeiro, batata gratinada, saladinha de alface com tomate, limãozinho. Igor, é isso aqui que a dona Joana sempre faz pra você, geralmente. Exatamente. Normalmente tem mais gente ainda, né? Ainda tá faltando muitas pessoas da minha família, essa mesa fica cheia, né? A família é grande. É grande. Nossa. Mas pra família ficar ainda maior, o meu querido, já tá ali o mexicano, eu vou pedir o Frank pra posicionar a câmera aí no tripé, posiciona aí direitinho, Frank, vamos aproveitar e vamos comer? Com certeza, eu tô com o bucho colando as contas. Dona Joana, demora assim mesmo, faz parte, essa é a comida típica caseira, né? Faz, faz parte, demora muito mesmo. É a comida industrial que a gente pega, chega e coloca no forno de micro-ondas, né? Não, isso não é industrializado, né? Isso aqui tem amor, né? Amor e real, né? Amor e real. Então, bora comer? Frank, bora lá? Bora. Deixa aí aberto, bora lá. Esse é o Agro Recorre especial com o Igor Mirai, e a família dele aqui na Roça, aqui na região de Padre Bernardo, no meu querido Estádio Goiás. Eu tô com fome, você passa o prato pra mim? Com certeza. Vai lá, vai lá. Isso. Não finja que eu não tô falando com você, eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros, sem você a vida não continuar, não finja que eu não tô falando com você, ninguém entende o que eu tô passando, quem é você que eu não conheço mais, me apaixonei pelo que eu inventei de você. Eita, tuzinho, meu amigo, você se esbanjou aí, né? Não se preocupa não que eu sei bem como que é, que delícia, gente. Comida de roça, comida feita com muito amor, obrigada ao Igor e toda a família dele que recebeu a nossa equipe com tanto carinho e amor, e olha a cara desse franguinho, gente, desse frangão, né? Frangão caipira, gostoso, acho que eu vou fazer um desse lá em casa, será que eu dou conta dessa receita maravilhosa? Pegou a receita? Não pegou toda? Não tem problema. Tá vendo esse QR Code? Aponta aí, porque você pode acompanhar o nosso programa no YouTube, ele vai na íntegra, então você pode ir lá, pegar toda a receita, rever as reportagens que você mais gostou, deixar comentários lá também, tô adorando seus comentários, obrigado pelo carinho, gente, de sempre. E não esquece, hoje é um dia muito importante pra nossa democracia, você acompanha a cobertura inteira das eleições aqui na Record, o voto é na Record. Obrigada pela sua participação, pela sua audiência, pelo seu carinho, é muito bom ficar juntinho de você no domingo. E a gente se encontra no próximo domingo, se Deus quiser, um domingo abençoado, e uma semana, ó, cheia de boas novas pra você, viu? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho